Minna-san! Konnichiwa! Pris-si-deis! Logo-nes! Yoroshiko Negaishimasu! Bem-vindos ao Guloseima da Semana! O quadro onde nós apresentamos uma guloseima aqui do Japão! Hoje nós temos uma guloseima muito especial Porque no ranking dos tops, dos topados aqui do Japão Ela é a número 1 em tamanho! É o maior ramonê do Japão! Nós compramos... A Choco está bebendo água Ela faz de propósito Na verdade a gente acorda ela e ela bebe água, né? Coitadinha, aí faz barulho e atrapalha nós A gente atrapalha ela, ela atrapalha a gente Nós compramos este ramonê Nas regiões ali do Monte Fuji Por isso está escrito aqui Fujisan Ramonê Está escrito Nihon ou Nippon Ichi Ou Ki, ou seja O maior do Japão Ramonê Adi Que bom, né? Um ramonê com sabor de ramonê Nossa Pra você aí que não sabe o que que é ramonê O que que é ramonê, Laden? Ramonê é o primeiro refrigerante comercializado aqui no Japão Pesquisando encontramos a data de registro que é de 1872 Há mais de um século atrás Se você está curioso para saber mais sobre o ramonê Você pode assistir o nosso videozinho aqui Provando vários sabores de ramonê Hoje vamos neste daqui Quanto que pagamos? Não sabe? Não lembro Tá velho Sim, após consultarmos o nosso próprio video O valor é 400 ienes Vamos abrir Temos uma técnica para abrir este ramonê, gente Ensinado inclusive pela vendedora Pão Que nem a minha avó dizia Pão com manteiga O segredo está aqui nesta tampinha, gente Parece uma tampinha comum Mas, peraí, peraí Aqui, ó, você desmonta ela, ó É pegar apenas este miolinho aqui, ó, da tampinha Aí ele tem um buraquinho aqui Você vai pegar este buraquinho E colocar aqui em cima da bolinha assim, ó Aí, o que que você vai fazer? Você vai deixar num lugar que não vai quebrar, tá? Porque você vai precisar fazer força Você vai colocar a mãozinha aqui assim Tá certo, Logan? Tá com medo, menina? Tá com medo Tá com medo de quê? Não, outra vez que a gente gravou, vazou, vai Tá mais aqui pro meio então, por quê? Pra não cair no chão Pode ir, lá vai o Pritch, hein? Aí você pressiona pra baixo com a bolinha Descer aqui Ai, meu Deus, eu não consigo, Logan Socorro, tem que fazer força Vai você Por favor, não quebre Ó, não vazou não Tá ótimo E a bolinha, gente, vem parar aqui, ó Bem nesse meio aqui, ó Que bom no chão E aí você já pode estar se perguntando Mas na hora de beber, essa bolinha não vai voltar aqui pra cima Tampar e impedir o líquido de sair? É por isso que tem esses dois formatinhos aqui, ó Que parece que tá amassado no vidro Pra você pôr os dedos assim Não, não é pra pôr os dedos É pra na hora que você virar a bolinha Ficar preso aqui nessa barriguinha E você conseguir beber sem nenhum problema Então tem um lado certo de beber Ah, é? Se você beber desse lado aqui, ó A bolinha vai vir Tampar de novo Eu não sabia disso, não Quando você aprendeu isso? Eu sou inteligente Então coloca aqui, vamos ver se a bolinha vai ficar aí mesmo Barriguinha Segurou a bolinha Olha! Nossa, como você é inteligente Por isso que você casou comigo É o Logan das bebidas Pro meu copo, vou tentar mostrar pra vocês se trava ou não Então vamos ver se a bolinha vai travar ali ou não vai travar Ó É isso que acontece O sabor dessa bebida não tem nada de especial É Ramonier Que significa mais ou menos limonada Uma confusão aí A gente já explicou no outro vídeo inclusive Então é mais ou menos como se fosse um Sprite Uma soda limonada Cheirinho de refrigerante e limão, viu gente? Laranja, alguma coisa cítrica, né? Então vamos lá Hummm Apesar dela ter esse gás Ela não é aquela bebida muito Ah, sabe quando você vai beber e fica meio Assim travando, raspando na garganta? Não né, parece até suco Recentemente eu bebi um Sprite Então eu consigo comparar e dizer que essa bebida japonesa é mais suave mesmo E não tem muito gás Então se você quer assim uma soda limonada mais fraquinha O Ramonier é uma boa escolha E a próxima guloseima é Sorvete de fanta uva Ou então se você preferir picolé de fanta uva Este picolé de fanta uva nós compramos no supermercado E pagamos o valor de 98 ienes em cada um A embalagem é esta daqui Na parte de trás bem pequenininha nós temos uma explicação Então eu vou explicar mostrando a imagem maior aqui na frente Tem uma casquinha que lembra bala de uva Depois temos a parte interna que parece que é uma raspadinha de uva E também esses dois pontinhos que seriam o soço Soço é calda molho de uva Vamos abrir Estou curiosa Porque nunca vi refrigerante no sorvete Quer dizer, no sorvete de refrigerante Nunca tentou fazer no Brasil? Já tentei e fica ruim Será que tem gás? Ai cheiro bom Cheiro de muita uva Não de sorvete de uva Manta uva Que isso? Mas o seu ta cheio de gelo Ah o meu também É que desse lado aqui não ta ó Ele ta lisinho e desse lado tem mais gelo Ah o seu também ó Aqui está sorvete Eu pensei que ele ia ser uma coisa mais pro roxo sabe? Tipo fanta uva né? Fui enganado O cheirinho é muito bom gente Cheirinho doce e lembra muito fanta uva Itadakimasu Ah não sei dizer se lembra fanta uva não Mas lembra que suco de uva Hummm É verdade Não, lembra alguma coisa de uva Se você pensar muito que é de fanta uva Você sente o sabor de fanta uva assim Olha o recheio ai ó Achei gostoso Mas não é o tipo de sorvete favorito da Prit Eu prefiro os de massa sabe? Esses daqui dá até um Tum De tão gelado que é E parece muito que você ta mordendo gelo Não que seja ruim Esse daqui ta muito bom Faz muito tempo que eu não como picolé E esse está gostoso Principalmente por causa do recheio Ele dá um saborzinho extra Na minha preferência é a mesma coisa desde o Brasil Eu nunca gostei muito de picolé Que tem essa sensação de você ta comendo gelo Tanto é que eu gostava por exemplo de picolé de milho verde Que é mais cremoso Não que esteja ruim Mas não está na minha lista preferencial Quando você come mais desse recheio aqui Lembra mais o sabor da fanta uva Só não tem nada simples tipo Da sensação de realmente tomar uma fanta uva Que ela é com gás né E o sorvete não tem gás Mas o sabor mesmo olha Acho que está válido Comendo mais o recheio confunde mais a mente Uhum O picolé é bem simples pra gente estar mostrando Mas é que chamou a nossa atenção Porque a gente nunca viu fanta em formato de picolé sendo vendido no mercado E no país que você mora existe? Você já viu? Ou você também está vendo pela primeira vez? E aí o que você achou das guloseimas que mostramos hoje? O maior ramonê do Japão E sorvete de fanta uva Qual deles você gostaria de experimentar? Ou se você já experimentou também Deixe inscrito para nós aqui nos comentários E se você gostou do vídeo Dá um joinha Compartilhe o vídeo Que ajuda muito o nosso trabalho Aqui no Youtube E até o próximo vídeo Matané Bye bye Camisetas Japão nossa de cada dia O link está na descrição do vídeo Utilize o cupom de desconto Para ganhar desconto Qualquer compra Na loja Tchau Tchau